Música O reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdinei Gouveia, reuniu-se na manhã do dia 13 de maio com representantes da Prefeitura de João Pessoa, do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba e do Hospital Universitário Lauro Vanderlei para tratar das novas obras de acesso ao FPB que estão sendo feitas no entorno do Campo Zoom. São duas obras, uma que liga o alto plano aqui na altura do Hospital Universitário e a outra que vai ligar as três ruas do bairro dos bancários, a também aqui é o contorno da universidade. A do bairro do alto plano, a UHU, essa já foi começada, a gente já tem licença ambiental e ela já foi iniciada os serviços. Já o das três ruas, ela já foi iniciada no sentido de começar a fazer os pré-moldados, mas o trabalho em si ainda não começou por conta do licenciamento ambiental que a gente está nos últimos ajustes. E é uma razão que eu estou aqui na universidade, porque essa área também é da universidade e por isso que a gente está fazendo esses acordos aqui. Tanto a obra de duplicação da rua Tabelião Stanislau Eloy, das rotatórias e da ponte que dará acesso às três ruas no bairro dos bancários, quanto as obras de ligação entre o Campo Zoom e o bairro do alto plano irão trazer melhorias para a mobilidade urbana. É uma obra de mobilidade urbana clamada por toda essa região há muito tempo e que a atual gestão do prefeito Cícero teve a coragem de dar início e contou com a parceria imediata do Governo do Estado e também da reitoria aqui da UFPB. Ela vai contemplar inúmeros bairros dessa região da Zona Sul, que vai ligar também com a nossa Zona Leste, com toda a área ali do alto plano e toda a interface que ele tem com o corredor Pedro II, com a própria avenida, Tato de Pessoa. Então nós temos uma grande ligação também com a BR-230, que hoje é quase que uma artéria urbana e nós vamos ter com essa obra de ligação das três ruas no bancário, a Stanislaw Eloy aqui na UFPB, nós vamos dar vazão a uma grande demanda da população de há muito na questão da mobilidade urbana. Nós temos ali um travamento muito grande, praticamente só a bancária e o Sérgio Guerra fazendo essa ligação naquele trecho. Daí você vai poder interligar com o corredor Pedro II, vai poder interligar com o acesso do Castelo Branco à Avenida Epitácio Pessoa e você vai estar beneficiando, como eu lhe disse, toda essa região aqui da Zona Sul da cidade. Também ao lado dela está sendo feita uma obra que liga o alto plano aqui já nas proximidades do HU, que você também fará um alívio enorme em toda aquela região do alto plano que praticamente se desloca lá só através da Avenida Beira Rio, com aquela subida do alto plano já estrangulada. E se Deus quiser, nós vamos fazer uma verdadeira revolução no entorno aqui da Universidade Federal da Paraíba, podendo fazer toda essa interligação com essa enorme e grande região populacional da cidade. As intervenções, com custo total na ordem de 25 milhões de reais, contam com o apoio da UFPB, que espera, em contrapartida, ser beneficiada com outras obras. A Universidade Federal da Paraíba tem, entre suas propriedades, suas terras, espaços em que a Prefeitura e o Estado precisam passar a via. Nesse sentido, nós estamos dialogando com o DR, para que seja possível a população seja beneficiada com essa ação. E, em contrapartida, vamos discutir com eles a possibilidade de termos uma benfeitoria para a Universidade Federal da Paraíba. A nossa proposta é que atenda ao calçamento entre o CTDR, CI e o NUPA, que ficam exatamente em Mangabeira. Nesse sentido, há uma compensação para a Universidade, porque parte do terreno da Universidade vai ser utilizado, mas, por outro lado, há que pensar no bem público, em toda a população que pode ser beneficiada com essas novas vias que vão fazer com que o tráfego aqui em João Pessoa flua mais. Legenda Adriana Zanotto